Há uma riqueza eterna sendo derramada sobre a tua vida Tem que santificar a vida, tem que ser santo, tem que ser puro Ele foi levantado para governar a Babilônia, mas a Babilônia não governava a vida dele Por que pastor? Porque ele tinha vida de oração Levanta a tua mão para adorar, levanta a tua mão Deixe o céu descer Elas do céu já se abrirão e braças dos seus pés caíram Glória a Deus, aleluia Quero aqui ser grata ao Senhor por essa oportunidade Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Quero aqui agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estar aqui no Colheita de Almo Pela segunda vez, juntamente com meu esposo Quero louvar o Senhor também pela vida do pastor Cássio Juntamente com a sua esposa, Márcia Juntamente com a sua esposa, Márcia Juntas das Buzz Sabe que eu te amo e não te deixo só Sabe que quando luta você é vencedor Sabe que o mal às vezes tenta você Mas eu como teu Deus te livro do perigo Filho, sabe que pra mim você é especial Conheço bem a tua luta, mas isso é normal Estou te provando pra te aprovar depois Por ti, meu filho, eu faço o que for Filho, às vezes você triste lamentou Se lamentou, até em desistir você pensou Mas te digo, não faça isso Filho, no mundo muitos isso tem que passar Mas em breve estarei voltando a minha igreja buscar E aquele que venceu comigo irá morar Vamos vencer a batalha, irmãos Unidos e juntos andar na unção É um vaso precioso pra Deus E ele não abandona os teus Essa batalha não é tua, ela é do Senhor E é ele quem te guarda e faz você um vencedor É somente confiar e acreditar Pois a vitória é tua Aleluia Aleluia Filho, no mundo muitos isso tem que passar Mas em breve estarei voltando a minha igreja buscar E aquele que venceu comigo irá morar Vamos vencer a batalha, irmãos Unidos e juntos Unidos e juntos andar na unção Você é um vaso precioso Você é um vaso precioso pra Deus E ele não abandona os teus Essa batalha não é tua, ela é do Senhor E é ele quem te guarda e faz você um vencedor É somente confiar e acreditar Pois a vitória é tua A vitória é tua A vitória é tua A vitória é tua Agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus Amém 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 Amém